Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da EI de Imagem Digital. Primeiro, antes de a gente começar o nosso vídeo de hoje, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo, compartilhando e deixando aí os comentários, participando aqui dos nossos vídeos. E é muito importante para que o nosso canal cresça, que para você que está chegando agora também, que ainda não conhece, se inscreva no canal, deixe um joinha, compartilhe nas redes sociais, para a gente poder fazer com que o canal cresça e que chegue cada vez mais produtos bacana para você aqui no canal da EI de Imagem Digital. Hoje a gente vai ver um dos fones mais pedidos, aqui a galera está comentando muito, hoje a gente vai conhecer um fone da marca Temac. Bora para o vídeo. O vídeo de hoje é sobre essa marca, a gente vai conhecer um dos fones da marca Temac. Essa marca tem um site, até já verifiquei lá, já procurei, já pesquisei aí no site deles, é muito legal. Essa marca tem vários modelos, né? Ele tem o IE800, o Piano, o Banjo, o Dulcimer, o Porcelain, o Trio, o Crazy Cello, o Mad Piano e o que a gente vai conhecer hoje aqui, que é o Pro. E quem disponibilizou o fone para a gente fazer este review foi o pessoal lá da The Groove Acessórios, o Michael. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o site, né? O link do site para você entrar no site da The Groove Acessórios e também vou deixar o link direto para a compra deste fone lá no site da The Groove Acessórios. Bora para o vídeo então. Vou começar abrindo, vamos lá. Ele veio fechadinho, então vamos começar com o Unbox, abrindo o fone, abrindo a caixinha aqui. Na caixinha, a gente tem aqui uma caixinha de papel bem legal, bem resistente, muito bem acabada, com a logo aqui da Tenmac. Aqui embaixo a gente tem as inscrições aqui de High Performance Hardphone. Na parte de trás aqui a gente tem mais algumas descrições aqui falando a respeito do fone em inglês e também em chinês. Vamos abrir, vamos ver o que tem dentro da caixinha. Aqui, abrindo. Dos fones que a gente já pôde conferir aqui no canal, é um dos que vem mais bem embalado, assim, bem embaladinho, bem legal mesmo. Próximo desses aqui, o que a gente viu, assim, os que eu vi aqui de uma qualidade legal nesse sentido foi os da Shure que a gente já viu aqui no canal. Então, dentro a gente tem aqui o bagzinho, temos aqui um cartãozinho de garantia, o cartão de garantia. E aqui embaixo a gente tem uma outra caixinha aqui destacável onde vem os acessórios, aqui você pode ver. Agora vamos dar uma olhada no que vem dentro, então, aqui do bagzinho, né? Esse bag de transporte é bem legal, tem algumas marcas que não disponibilizam ele, mas a Temac se preocupou aqui em oferecer, né, esse bagzinho de transporte. Aqui a gente tem o bag, então, dentro do bag temos o fone, já com o cabo plugado, né? Vamos para a caixinha agora dos acessórios. Aqui na caixinha de acessórios vem as borrachinhas. Vamos ver. É isso aí. E aqui o cartãozinho, cartãozinho de garantia do produto. Bem, vamos abrir aqui o saquinho para tirar as borrachinhas aqui do fone. E é isso aí que vem dentro da caixa do Temac. Eu separei aqui algumas das informações, né, das características técnicas mais importantes que eu vi a respeito do Temac para passar para vocês. Ele é um fone aí que tem uma faixa de frequência de 10 a 20 mil hertz e é um fone que funciona com 16 ohms. Ele é um fone dual drive, ou seja, ele tem, em cada lado ele tem dois drives, sendo um de 6 milímetros e um de 9 milímetros. Uma outra característica interessante deste fone é que ele conta com essa conexão, né, ele é um cabo destacável e ele conta com a conexão MMCX, que é uma conexão aí bastante conhecida e usada aí nos fones da Shure. Uma outra característica que você pode encontrar nesse fone é a variação de cabo. Nesse kit aqui ele veio o cabo, o cabo já sem o microfone, né, aquele cabo para você usar aí para monitoramento de palco ou para escutar música. Esse fone ele também tem aí na configuração, você pode comprar o cabo com aquele dispositivo para celular, né, para você usar para falar. Então é um microfonezinho que você usa ali para falar, para atender a ligação, para passar música, né, então tem essas duas opções de cabo para esse fone. Ele também tem, eu achei no caso ele em duas cores, né, aqui no caso a The Groove mandou para a gente esse que é o black, que é o preto, né, mas ele também tem uma versão transparente. Bem, galera, agora eu vou montar o fone, vou configurar ele aqui para o meu uso. Então eu vou montar, colocar os cabos aqui de volta nele, vou dar uma olhada mais de perto, né, na parte de acabamento, tudo, vou escolher aqui a borrachinha que mais se adequa ao meu ouvido, vou escutar algumas músicas e daqui a pouquinho eu volto para passar as nossas impressões a respeito deste fone da Temac. Fone montado, já configurado aqui para o meu uso, agora vamos plugar ele aqui no celular e vamos escutar algumas músicas. Depois de dar uma olhada mais de perto e escutar também algumas músicas, né, com esse fone da Temac, o Temac Pro, agora vamos para as considerações aí a respeito do fone, né. Vamos iniciar pelo cabo. O cabo, eu achei muito legal, ele é um cabo bem liso, é um cabo bem resistente, ele não é, ele é bem liso, então ele não enrosca, ele não fica aderindo na roupa, é bem fácil de você usar ele. Tem esse tipo de plug que eu acho bem legal, que ele é um plug em L, inclusive ele não é bem L, ele tem uma, é um ângulo um pouquinho diferente, ele não é de 90 graus, né, então achei bem bacana essa disposição aqui do plug, fica fácil para você conectar, né, ele não tem perigo de quebrar, tem esse reforço aqui também na saída para ajudar aí na resistência, né. Aqui também, né, tem esse reforço aqui, ó, que ele é maleável, mas ele ajuda a não quebrar o cabo aqui nas emendas, né. Outra coisa bem bacana também desse fone é o tipo de conexão, né, que é o mesmo tipo de conexão usado pela Shure, como eu já citei aí. É legal porque você pode substituir o cabo com uma certa facilidade, então você pode usar um cabo da própria Shure, um cabo da MoxPad, tem várias marcas aí que trabalham com essa conexão. Então, se porventura o cabo estragar ou se por algum motivo você queira trocar, por exemplo, eu gosto muito dos cabos da Shure, né, eu tenho alguns cabos da Shure, então se eu for usar, por exemplo, eu posso substituir e usar ele com um cabo aí de minha preferência. Aqui alguma coisinha, um detalhe que eu achei um pouco difícil, é que só de um lado ele vem escrito aqui o R, né. Claro que se de um lado está escrito o R, automaticamente do outro lado é o L, mas ele não vem escrito nada do outro lado, ele só tem umas bolinhas aqui, tipo, como se fosse um braille aqui para identificar o outro lado. E uma outra coisa também que dificulta, né, a visualização é que no fone não vem escrito nada de L, nem de R, então isso dificulta, você tem que acabar colocando no ouvido, achar o lado certo para depois você plugar o cabo, porque nele não tem nenhuma especificação falando qual que é o lado dele. Agora partindo para a parte do fone, ele mesmo aqui tem uma qualidade muito legal, eu gostei muito do acabamento dele, ele é bem pequeno, então a hora que você coloca ele no ouvido ele não atrapalha, ele é bem confortável. Em relação ao MoxPad X9, que também tem dois drives, ele é bem menor aqui a parte da armadura dele aqui, onde ele é alojado os drives. Então isso, a hora que você coloca no ouvido ele praticamente some, né, não fica aquela coisa aparente e também fica mais confortável, mais difícil de sair, ele encaixa bem no ouvido mesmo. Então a ergonomia dele eu achei bem legal, um ponto forte desse fone. Ele vem aqui dentro com a proteçãozinha aqui, né, que eu acho bem legal também esse tipo de proteção para não entrar sujeira, né, com o tempo pode ir acumulando sujeira, então ele tem essa gradezinha que não deixa a sujeira passar para dentro e facilita também na hora de você limpar. Em relação às borrachinhas aqui, que é sempre um dilema aqui nos nossos vídeos, né, eu acabei optando pela média que é a que vem nele já, porque a pequena ela não isolou bem o áudio, ficou vazando muito o áudio externo, né, então a média acabou entrando melhor, a grande não entra no meu ouvido, e essa aqui que eu gostaria de usar, ela que é a que eu mais gosto, que é a de borrachinha expansiva, aquela borracha expansiva, ó, vou apertar ela, aí você solta, ela volta. Essa aqui, o modelo que vem acompanhando, ele só vem um modelo, né, só vem um tamanho e esse tamanho é muito grande, então eu tentei colocar no meu ouvido, mas não encaixou, não entrou, ele é muito grande mesmo, então isso é uma coisa que eu não gostei, como eu já falei em alguns outros vídeos, seria melhor que eles mandassem outras opções também desse aqui, né, como por exemplo, os fones da Shure, ele vem com um set de borrachinhas desse silicone aqui comum e vem um set dessa expansiva, que aí você consegue adequar melhor aí para o seu ouvido, né. Um outro ponto também bem legal é esse case que acompanha, né, como eu sempre cito também nos vídeos, o ideal é que você monte o seu fone, então você vai plugar o cabo nele, colocar a borrachinha, você vai enrolar ele e colocar dentro do seu bag de transporte, o restante você não precisa levar junto, né, porque já que você vai usar, ele já vai estar configurado aí para o seu uso, então você não precisa carregar as outras borrachinhas junto. Também não precisa ficar desmontando, porque você ficar toda hora clicando, né, colocando e tirando o cabo dele, pode vir a danificar aqui a conexão, né, essa conexãozinha que é banhada a ouro, ela pode começar a danificar e você acaba perdendo o seu fone. Se quebrar o cabo, você troca o cabo, agora se quebrar o fone, não tem o que fazer, tem que trocar o fone, né, que é o mais caro. Então, esse bagzinho de transporte, ele é muito legal. Achei bacana ele porque ele já vem aqui, já personalizado com o nome T-Mac na frente, com a marca, né, o fecho dele aqui é emborrachado, é bem legal também aqui para você abrir e fechar, o zíper é de boa qualidade. Aqui ele tem também uma aletazinha aqui, que você pode colocar, né, prender um... Como é que é o nome daquele negócio que você usa, João? Um mosquetão, você pode prender um mosquetão aqui para você prender na calça, na mochila, né? Dentro aqui ele é bem colchoadinho. Dentro tem essa partezinha aqui para você colocar também, né, outras coisas, se você quiser levar junto aqui, né, as borrachinhas e não atrapalhar, você pode colocar aqui nessa telinha, que é bem bacana. Então, no contexto, assim, em geral, ele é um fone muito bem acabado, é muito legal, bem discreto também. Então, quando você coloca no ouvido, ele some do ouvido. Eu achei bem bacana mesmo, nesse contexto aqui de acabamento, de construção dele, é um fone de ótima qualidade. Bem, mas agora vamos para o que interessa, né, ao som que esse fone proporciona para a gente. Dentro do que esse fone se propõe, né, dentro da categoria de fones de 2 drive, ele me surpreendeu muito. É um fone muito legal, é muito equilibrado o fone, assim, você pode ouvir qualquer tipo de música, eu escutei vários ritmos, vários tipos de música, do eletrônico ao rock, ao country, é muito equilibrado, é um fone que, nos graves, ele é bem definido e tem bastante grave. Eu tenho relato de amigos meus que são baixista e baterista que já usam esse fone para tocar ao vivo e me relataram que eles têm uma excelente usabilidade para esse fim. Por isso, também eu tive essa curiosidade de trazer ele aqui no canal. E se a gente comparar ele com alguns fones da mesma categoria, como, por exemplo, o MoxPad X9, ele ganha em vários aspectos, né, para começar, na sonoridade dele, ele é muito mais equilibrado do que o X9. O equilíbrio entre as frequências nele acontece muito melhor do que no X9. Então, é um fone que eu recomendo aí para você usar ao vivo, né, e para escutar música também. Algumas pessoas têm me perguntado no canal a respeito disso. Só para um exemplo aqui, um parênteses, né, dentro do nosso vídeo, por exemplo, o In-Ear da Shure, o SE535, ele já é um fone que eu não gosto dele para escutar música. Eu acho que tem algumas frequências ali que ele exalta demais, sabe, então eu não acho ele um fone muito equilibrado para você escutar música. Já para usar ele ao vivo, ele é um fone excelente, é o que eu estou usando atualmente ao vivo, responde muito bem aí em todas as frequências, não distorce nenhuma, mas para escutar música ele não é legal. Já esse aqui é um fone que eu acho ele bem bacana, eu acredito que ele vai servir muito bem para esses dois fins, tanto para você escutar música, quanto para você monitorar ao vivo, ou para você usar, né, no caso com o celular também, se você comprar o outro modelo de cabo. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo. Se você ficou com alguma dúvida a respeito deste ou de outros vídeos, deixe nos comentários aí, que assim que for possível a gente vai respondendo. Se tiver muita pergunta, a gente faz até um vídeo aí, especialmente para responder aí as dúvidas de vocês. Continuem ligados no canal, porque tem mais atualizações. Não esqueçam de se inscrever, né, no nosso canal aqui da Age Imagem Digital. Se inscrevam também no canal da The Groove Acessórios, lá vocês vão conferir vários acessórios aí para bateria, percussão, para todos os músicos em geral. Vou deixar o link também do canal aqui na descrição. Vou deixar o link da compra lá no site da The Groove Acessórios para este fone. Sigam também a galera da The Groove Acessórios lá no Instagram e fique ligado no dia da baqueta. É isso aí, tem um dia do mês aí que a galera da The Groove Acessórios vende baquetas a preço de custo, hein. Então fique ligado lá, porque vale a pena. Valeu, galera, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.